Sou marcado desde sempre Com o sinal do Redentor Que sobre um monte o corcovado Abraça o mundo com seu amor Cristo nos convida Venham, meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários Juventude, primavera Esperança do amanhecer Quem escuta este chamado Acolhe o dom de crer Quem nos dera Fosse a terra Fosse o mundo todo assim Não há guerra Foram ódio Só o bem e a paz A não ter fim Cristo nos convida Venham, meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários Do nascente Ao poente Nossa casa Não tem porta Nossa terra Não tem cerca Nem limites Nem limites O nosso amor Espalhados Pelo mundo Conservamos O mesmo ardor É Tua graça É Tua graça Que nos sustenta Nos mantém fiéis A Ti Senhor Cristo nos convida Venham, meus amigos Cristo nos envia Cristo nos envia Sejam missionários Atendendo ao Teu chamado Vão e façam entre as nações Um povo novo em unidade Para mim Seus corações Anunciar Teu evangelho A toda gente É transformar O velho homem Em novo homem Em mundo novo Que vai chegar Cristo nos convida Venham, meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários Cristo nos convida